Salve galera, mais uma vez aqui o professor Chagas e dessa vez trazendo a nossa sétima aula dentro do projeto A Ciência para Aprovação. E hoje nós vamos estudar o tópico Memorização, um dos assuntos mais importantes para você que está estudando para concurso público. E se você ainda não assistiu as outras seis aulas anteriores, volta lá e assiste para você compreender todo esse projeto. Que serão dez aulas, depois eu vou lançar o treinamento com essas mesmas dez aulas, só que de uma forma totalmente aprofundada. Cada aula terá duração de 25 minutos de puro conteúdo para você se tornar um crânio e passar em qualquer concurso que você quiser, tanto no nível municipal, estadual, como federal. Você vai se tornar um crânio nos concursos depois que você aprender a estudar de fato. Eu sou o professor Chagas e se você se interessou por esse assunto, já deixa o seu like aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve logo para você receber todas as informações e todas as aulas que a gente está disponibilizando aqui nesse canal. E é isso aí. Vamos ao assunto. Memorização. A memorização, para a gente entender a memorização, primeiro teremos que entender como o cérebro funciona, né? Vamos entender aqui como o cérebro funciona. O nosso cérebro é dividido em dois hemisférios. O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. De um lado nós temos a memória de longo prazo e do outro a memória de curto prazo. Aqui eu fiz a representação, essas bolinhas em branco são as memórias de curto prazo. E essas memórias com um pinguinho no meio são as memórias de longo prazo. Toda vez que você repete ou lê ou vê uma informação, essa informação começa a se conectar a outra informação que você já viu anteriormente. E ela começa a fazer sentido pra você. Como o ditado diz, a repetição é a mãe do ensino. Então toda vez que você repete, essas conexões vão criando outras conexões e isso vai fazendo mais sentido ainda na sua cabeça. elas são atraídas por esse imã aqui, né? E a memória de curto prazo é como se fosse a memória de um computador. A memória RAM e a memória ROM. A memória RAM é aquela que se você tiver digitando um texto ali, vamos supor, no Word, e você não salvar aquele texto na hora que der um pico de energia, você já perdeu aquele texto, porque ela está salva na memória de curto prazo. Se você salva, ela vai salvar no HD, a memória ROM. Ela vai ser salva no HD, que é a memória ROM, a memória de longo prazo. E dali ela só vai sumir se você deletar aquela informação e mandar pra lixeira, e depois deletar da lixeira. Então, você tem que estar sempre repetindo uma informação, para que ela fique na sua cabeça na memória de longo prazo e você nunca mais esqueça. Só lembrando que essas informações nós adquirimos a todo tempo. Nós aprendemos através dos nossos cinco sentidos, que são a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Todas as informações que chegam ao nosso cérebro, elas são captadas através dos nossos cinco sentidos, que são esses que eu falei para os senhores. Nós temos outro método que chama o palácio da memória. Por exemplo, se nós queremos memorizar o artigo 1º da Constituição Federal, nós devemos imaginar, porque o nosso cérebro, ele só memoriza o que faz sentido. Ou uma alegria, ou uma raiva, ou uma dor. Uma emoção. Então, algo que causou emoção em você, o cérebro vai reconhecer que aquilo é relevante. Aqui você vai fazer, aqui você vai criar cômodos imaginários no seu castelo. No primeiro cômodo, você vai imaginar um cômodo bem iluminado, bem arejado. Aí você vai pensar a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Você vai passar para o segundo cômodo e você vai pensar que esse cômodo é mais confortável que esse. E aí você vai memorizar os fundamentos, que é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Aí você vai passar para um terceiro cômodo. E você vai imaginar que ele ainda é mais confortável do que o primeiro e o segundo. Aí você vai memorizar o parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente na forma dessa constituição. Esse é o palácio da memória. Você vai imaginar um palácio cheio de cômodo e sentir aquela emoção de que você está passeando dentro desse palácio. E em cada cômodo você vai memorizar uma coisa. Quando você pensar nesse primeiro cômodo, você já vai lembrar dessa primeira parte. Quando você pensar no segundo, na segunda e na terceira e assim sucessivamente. E nós temos também a teoria do professor Daniel Senna. Foi uma das mais interessantes que eu vi. Ela é bem simples, porém ela é bem profunda. Depois que eu compreendi isso, o meu estudo se tornou, meu estudo foi assim a um exponencial. A teoria do professor Daniel Senna é o seguinte. Ele diz que nosso cérebro é como um corredor, tipo um corredor de hospital cheio de gavetas. E aqui tem um homenzinho com um carrinho daquele de supermercado. Toda informação que chega a ele, ele corre e coloca lá nesse primeiro armário aqui, que é a memória de curto prazo. Toda vez que você busca algo referente àquela informação, esse homenzinho corre lá e pega essa informação e traz para essas primeiras gavetas aqui, que é a memória de longo prazo. Aí você fica repetindo e esse homenzinho busca e traz, busca e traz, busca e traz. Até que chega um ponto que ele fala, pô, esse cara tá me fazendo de otário. Toda hora eu tenho que buscar essa informação e trazendo, eu vou logo deixar ela aqui de prontidão nas primeiras gavetas. Que é isso que você precisa. Está com conteúdo na sua memória de longo prazo, fixada para na hora da prova você poder aplicar, né? De fato, responder a prova, lembrar das questões, lembrar de toda a teoria e responder as questões da prova. E é isso aí, essa foi nossa sétima aula, memorização, dentro do projeto A Ciência para Aprovação. Se você ainda não viu as aulas anteriores, as seis aulas, volta lá e assista todas elas para poder fazer sentido para você. Ainda faltam ainda três aulas, em breve nós vamos estudar o edital sintetizado. Você vai aprender como sintetizar o edital, para você não ficar perdendo tempo lendo tudo, tudo de novo e várias e várias vezes, né? Já ensinei como fazer mapas mentais, você vai aprender a fazer os resumos para estar sempre revisando. E é isso aí, A Ciência para Aprovação. Vem aí o treinamento, você vai adquirir esse treinamento para o seu estudo dar um salto exponencial. E você passar em tudo quanto é concurso, tanto municipal, como estadual e como federal. Todos os concursos você vai destroçar depois que você aprender a estudar de verdade. Porque eu já falei, estudar hoje para concurso público se tornou uma ciência. Se você não sabe estudar, cara, você está perdendo tempo e perdendo dinheiro, comprando livro, comprando apostila. Se você não sabe estudar, porque os caras que realmente estão conquistando essas vagas, eles estão aplicando todos esses métodos aí. E você não está aplicando, você está ficando junto com a manada. Aqueles caras que só vão gastar dinheiro com a inscrição da prova. Como eu falei anteriormente, o universo funciona da seguinte forma. É dando o que se recebe. Não adianta você ficar estudando por PDF, baixado da internet, por videoaulas de internet. Porque essas aulas, elas são superficiais. São igual essas que eu estou apresentando para você. Se você realmente quiser a nata, a informação de fato, você vai ter que pagar por ela. Entendeu? Nada é de graça. Como já disse Napoleon Hills, não existe almoço grátis. Se você quer mergulhar na fonte, você vai ter que desembolsar. Você vai dar um jeito aí, vender um objeto seu, um computador, um laptop, para mais na frente você ter a recompensa de passar num concurso e ganhar 5, 6 mil reais. O próprio Deus seria injusto se deixasse aquele que realmente aplicou tudo o que tinha para conquistar o cargo e dar a um que não mediu esforço nenhum para conquistar. E é isso aí. Mais uma aula e um abraço do professor Chagas. E fiquem todos com Deus. Valeu!